Livro à disposição, fácil e mais barato, entendeu? Então, assim, eu espero que as pessoas que apostaram no projeto, essas 30 pessoas que apostaram no projeto, elas se sintam aí felizes com essa vitória, vitória dos estudantes de cultura racional, principalmente esses 30 que tiveram coragem. Como tiveram coragem as três pessoas que colocaram toda essa força na frente da viagem internacional e faziam as pessoas acreditarem nela, que são só três, né? Eu gosto sempre de lembrar das pessoas, porque a gente tem que lembrar das pessoas que trabalham e que fazem as coisas mais difíceis, né? A missão mais difícil tem que ser valorizada, né? Então, o Severino, o Valdir e a Tânia, que brigaram aí e apostaram no projeto, botaram à frente essa confiança, entendeu? Confiança de que o projeto ia funcionar. E eu fico muito feliz com isso, porque se não fossem eles para apostar e lutar contra as outras caravanas que vieram testar, a primeira caravana que veio do Brasil, a segunda que veio do Brasil, a terceira e a quarta que veio da França, as pessoas que apostavam no projeto, confiavam no projeto. E os primeiros pedidos de livro em 2018, o livro em alemão, que nunca saiu, por razões óbvias, né? Então a gente continua apostando, né? Na impressão dos livros. Então a segunda etapa do projeto termina. Esse mês a gente está encerrando a segunda etapa até o final do mês fazendo essa... Essa... Como é que se diz? Essa informação do projeto, né? Das etapas do projeto. E você que apostou no projeto, parabéns. Mas, como sempre, fico aqui repetindo quem está interessado em procurar saber como foi feito os pagamentos, notas fiscais, então pode procurar a Ludmilla. O pessoal que apostou no projeto, mas quer o dinheiro de volta, conversa com a Ludmilla, a gente resolve isso também. E parabéns à Ludmilla no Brasil, que apostou, que ficou de frente, acreditou no projeto. É preciso confiar, né? É preciso ter certeza. E ela fez essa missão tão difícil, né? Missão difícil de apostar. Então ela conseguiu um grupo de pessoas sérias. Algumas duvidaram, né? E deu tão certo. Eu fico tão feliz por isso. Parabéns, Ludmilla. Parabéns aos 32 colaboradores aí. 31, 32, eu não sei. O número que ficaram até o final, porque entra um, sai um, fica sempre o mesmo número. É um número muito pequeno. E um trabalho tão grandioso, né? Quase uma tonelada de livros enviados para a Europa. Esses livros estão sendo encaminhados em breve. Então quem quiser o livro aí de graça, pode pegar. Quem quiser projetar uma caravana, a gente tem hoje livros em inglês, espanhol e português subindo. Alguns indo para Portugal para atender, né? E outros que a gente está planejando ainda os eventos locais. Agora é importante dizer, né? Esse projeto é um projeto sem fins lucrativos, cumprindo com a determinação do racional superior, que não é para fins de exploração comercial. Por esse motivo, todos que participaram do projeto participam colaborando como querem, quando querem e por que querem. Então fica assim a gente encerrando essa etapa aqui agora, né? Encerrando essa etapa que foi tão bem trabalhada pela Ludmilla e pelos 30 colaboradores do projeto. Parabéns. Parabéns aí à Gráfica. E quem foi para a Gráfica produzir os livros, parabéns. Parabéns à Livraria de Belo Horizonte, que fez um trabalho aí magnífico, ajudando aí a Ludmilla, entregando os livros. Parabéns a quem foi no Retiro buscar os livros. Parabéns a quem apostou no projeto, a quem não desconfiou. E aos desconfiados que só fazem reclamar e apontar. Então aí a gente tem essa oportunidade de provar que funcionou, que deu certo, que saiu mais barato do que produzir na Europa. Eu consegui provar quais são os países que estão produzindo e vendendo o livro. Valores aí que chegaram até 45 euros, o preço de produção do livro, né? Então é muito triste, muito triste mesmo ter que admitir que Portugal passou quase 40 anos sem ter acesso à banda, acesso a livros. A gente está brigando por isso, né? Brigando pela expansão da cultura racional. Sem querer ser melhor ou pior do que alguém, parabéns a quem aposta nesse mundo melhor, parabéns a quem acredita que as coisas vão ser resolvidas naturalmente, com confiança, com certeza, com firmeza, com seriedade, com integridade, com respeito. Eu sei que é muito difícil para as pessoas entenderem, porque foge a capacidade de alguns de compreender essas dificuldades que o mundo passa. Então quando fala do Brasil para o mundo, tem que lembrar que não é tão simples assim, né? Quem levou, levou na mala. Levou um, levou dois. Mas nunca ninguém levou quase uma tonelada de livros para a Europa, né? Então, esse é o princípio. É o princípio de um grande projeto. É o princípio de uma grande etapa. Mesmo sem apoio de tanta gente, mesmo com tanta crítica, mesmo com tantas reclamações, o projeto segue em frente. A gente encerra agora o projeto aguardando por um milagre, que é a produção dos livros em francês. O livro já se encontra pronto, é só produzir, né? A tradução e a revisão, a impressão do livro em árabe, que já se encontra pronto, diagramado. É só imprimir, acreditar e produzir. E, obviamente, né? Se o alemão, o árabe e o francês saírem, a gente vai fazer a terceira etapa. Se os livros em alemão, árabe e em francês não saírem, então a gente aqui fica dependendo, né? Dependendo da estrutura do Brasil melhorar e se corrigir, né? Corrigir essas etapas tão importantes para a natureza, tão importantes para a humanidade. A gente vai estar passando nos países que estão perto das zonas de guerra, né? Então, a Letônia e a Lituânia. A Finlândia eu não sei ainda. Talvez a gente agende uma caravana para a Finlândia para distribuir livros nas ruas. Os livros são dados de graça, para quem não sabe. Eu não tiro fotos nem vídeos, porque são direitos... Na Europa é um pouco complicado tirar foto e vídeo dos outros, né? Então, pode ser que a gente não consiga ter uma resposta tão positiva, entendeu? Então, se você aí acha que está faltando alguma coisa, eu vou tentar tirar uma foto da caravana, do que a gente está tentando fazer, das coisas que vão surgindo. e o verão começou, né? Então, a gente tem tanto para fazer, né? Tanta coisa para ser feita. Então, acredita aí. Acredita que a gente vai positivar, vai transformar essa comunidade cada vez mais unida, cada vez mais consciente. E essa era a missão do projeto. Conscientização. Conscientizar que tem um problema, que tem uma fantasia e que tem algumas dificuldades que são criadas e ela não é da concorrência, né? É uma dificuldade criada internamente. Então, produção, compra, distribuição, logística, organização, marketing. E eu acho que o principal, que é a minha opinião, com relação ao Brasil, né? É o trabalho da banda e a divulgação numa escala mais bem organizada, com mais cara de Rio mais 20. Eu acho que está faltando um pouco mais de força, um pouco mais de comprometimento para que as pessoas entendam a seriedade do que o mundo está passando. Então, não adianta ficar aí dizendo que está fazendo alguma coisa e fazer 1%. Tem que ter compromisso, tem que ter envolvimento. Você pode fazer mais, assim como esses 30 colaboradores, né? Fizeram a sua parte. São, às vezes, 7 reais uma doação e, às vezes, até menos que isso. Cada um doa aquilo que pode. A gente nunca reclamou. E esse pouquinho de gota em gota, de grão em grão, trazem quase uma tonelada de livro para a Europa. Então, aos desconfiados, né? Que acham que está todo mundo sempre fazendo alguma coisa de errado. Eu acho que... Eu sei que é lamentável a gente não publicar, mas a gente não vai expor ninguém que está participando do projeto. Questões mesmo de respeito. Mas, se tem dúvida, né? Eu acho que as pessoas que estão participando do projeto, elas têm o direito de procurar por entender o processo, né? Que o valor nunca saiu do Brasil, nem vai sair. É só mesmo a compra do livro e o frete. E nada mais. Eu fico muito feliz que a gente pode encerrar esse projeto, encerrar essa segunda etapa, com a certeza e com a firmeza de que um grande passo foi realizado, que é a conscientização, que para ser do Brasil para o mundo, tem que primeiro produzir no Brasil, produzir nas línguas, corrigir o idioma e depois trazer para o mundo, né? Então, eu vejo que alguns projetos estão tentando enviar pelo correio, fazendo suas dificuldades, fazendo grandes gestos de divulgação internacional. Eu estou sempre parabenizando as pessoas que fazem um trabalho internacional, as meninas dos Estados Unidos que fazem um trabalho excepcional, o pessoal agora que está trabalhando com o pessoal da África, fazendo um trabalho excepcional. Então, alguém tem que fazer alguma coisa e tem sempre alguém que fica olhando, sempre alguém que prefere reclamar e sempre alguém que prefere arregaçar as mangas e trabalhar, não é? Então, é isso aí. Eu fico por aqui. Salve, salve. Obrigado, hein?